...religiosos, quais castigos mortais teriam sofrido os que se dispuseram a pecar? O pecado é o que não é permitido dentro do decálogo do que é a religião. Os pecados capitais não vêm da Bíblia. Sem dúvida que a ira é um dos pecados. Na igreja, o chamamos de pecados capitais. Ele é um pecado que pode engendrar outros. E Deus nos pede para nos desfazermos de todo tipo de pecado, ...inclusive da ira. Os mais importantes são os que nascem no corpo e precisam do corpo para pecar. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados. A ira é quando você não controla a irritação. É o grau máximo de raiva, de irritação. O que pode levá-lo a fazer coisas irracionais, sem controle, das quais pode se arrepender depois. A mensagem da Bíblia é que os homens devem desfazer-se da ira. Mas para alguns especialistas em religião, isso não se atribui ao exemplo do livro sagrado. Existem passagens bíblicas nas quais a ira de Deus causa catástrofes para a humanidade? Para muitos investigadores, a Bíblia ensina a amar, para outros, a temer. As pessoas creem que há uma legitimidade em se sentir irritado. Quando há discriminação, quando há injustiça social, quando ninguém ajuda os pobres, quando há todo um sistema social que gera mais pobres. Então, na Bíblia aparece como uma ira legítima, lícita. Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, a de Lázaro, parece se aproximar de uma resposta. Em João 3, 36, Jesus disse... Havia um homem rico que permanentemente estava em banquetes, que vivia em opulência. E aos pés de sua mesa, havia um pobre, que era chamado Lázaro. Lázaro desejava que ao menos as migalhas da mesa do Senhor caíssem para ele poder se alimentar, mas nem as migalhas caíam. E, enquanto isso, os cachorrinhos lambiam as chagas que tinha em seu corpo. Os dois morrem. E assim, Lázaro vai para o céu, e é uma representação muito bonita, porque é dito que ele vai ao seio de Abraão. Enquanto que o rico vai para o inferno, vê a Lázaro. O rico está queimando em fogo e pede que, por favor, permitam a Lázaro vir, pelo menos, dar-lhe um pouco, dar-lhe de beber. E diz a Abraão, Permita a Lázaro que fale com meus irmãos, para que não façam o mesmo. Abraão lhe diz que não, que eles têm a Moisés e têm os profetas. Se eles não os escutam, então não vão escutar ninguém. Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. As Escrituras demonstram a ira de Deus, e, segundo a teologia, essa ira não é considerada um pecado. Mas por que alguns dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira, enquanto que o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor? Na Bíblia, existem histórias de crimes, histórias terríveis, de assassinatos e de massacres. Essas histórias mais truculentas e violentas encontramos no Antigo Testamento. Jesus fala de um Deus amoroso, incondicional. Essa imagem se contrapõe à apocalíptica, isso é claro, a todas as mensagens de ira, de cólera e da vingança de Deus. O Deus bíblico não é apenas um Deus de amor. Deus entende que, às vezes, tem que agir com severidade. Nesse sentido, a Bíblia exibe um Deus que não é toda bondade de modo algum. Pelo menos, ela não mostra isso no Antigo Testamento, onde Ele pede sacrifícios de filhos, onde há submissão permanentemente, onde tem que ajoelhar-se para falar com Ele. O que é isso? O que significa isso? Por que, se Ele é toda bondade? Mas, se Deus é um só, por que entre as páginas da Bíblia existem tantas diferenças entre o Deus irado do Antigo Testamento e o Deus benévolo do Novo Testamento? O cristianismo, posterior, quando quis argumentar por que era bom sofrer, extraiu do Antigo Testamento todos os textos nos quais era bom sofrer. Esses foram chamados de servos sofredores de Javé, para equiparar o sofrimento de Jesus àquele do Antigo Testamento. Há uma transição entre somos os bons, agora somos os maus, que precisam de penitência. No Antigo Testamento, a necessidade de se estabelecer um Estado, uma comunidade, os obriga a terem regras muito claras. Regras que podem parecer drásticas, intolerantes, mas que, na verdade, são regras que querem apenas evitar violências piores, na medida em que não foi executado o que se estava pedindo naquele momento. Em nome de Deus, foram cometidos os maiores crimes, que foram perdoados por esse mesmo Deus, que justificou seus crimes, mas não os criminosos. Porque quem os cometeu tem que pagar, e ele aplicará a lei do talião, que é olho por olho, dente por dente. Se alguém matou, aquele que matou tem que morrer. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Olho por olho, dente por dente, é uma das frases mais mal entendidas na história do pensamento humano. O que o Talmud fala é de compensação. O que esse princípio explica é que, quando uma pessoa causa um dano, um sofrimento, ela tem que compensar a vítima de uma forma que seja equivalente. Quais são as diferenças que alguns especialistas encontram entre o Deus do Novo e do Antigo Testamento? Esses castigos podem estar diretamente relacionados com a não adoração de sua figura? Dizem que o Deus do Antigo Testamento está mais preocupado com a justiça, portanto, se tem que agir de forma violenta, pode agir para que tenha justiça. O Deus do Novo Testamento está mais preocupado com o amor e, portanto, não comete esse tipo de ação. Temos que nos lembrar que, quando perguntaram a Jesus qual é o principal mandamento, Jesus não contesta nenhum dos dez mandamentos. Ele menciona dois mandamentos que estão no Antigo Testamento, mas não entre os dez, que é amarás ao teu Deus e amarás ao teu próximo. Qual é a mensagem de Jesus? Nunca julgue, porque como você julgou, será julgado. No Antigo Testamento se encontram outros feitos que provocaram a ira de Deus. No Êxodo, a vontade de Deus avança e se manifesta em dez pragas que atormentaram o povo egípcio. O relato das pragas é encontrado justamente no que conhecemos como o livro do Êxodo, ou também conhecido como o Segundo Livro de Moisés. É uma luta entre duas vontades. A vontade do faraó, que representa o poder do paganismo, e, por outro lado, Moisés, o profeta de Deus, de um Deus libertador e um Deus que se opõe à deificação dos governantes. E que, nessa luta, vemos que as pragas têm seu lugar, porque a função das pragas é quebrar a vontade do faraó, para que ele deixe o povo sair da escravidão. Que feitos indicam para os especialistas a origem da ira de Deus? Qual foi a missão de Moisés? As dez pragas do Egito foram os crimes mais injustos e cruéis das Sagradas Escrituras? Por que a ira de Deus acabou com a vida de tantos inocentes? As páginas da Bíblia estão, como muitos afirmam, manchadas de sangue? O automóvel foi a tecnologia que marcou o século XX. O modelo T mudou completamente o modo de viver dos americanos, desde as ruas pavimentadas... É um novo estilo de vida. Os jovens querem rapidez. Mudou os Estados Unidos, mudou de todas as formas possíveis. GIGANTES DOS MOTORES CONTINULA AMANHÃ NO HISTORY Agora nada mais vai te impedir. Chegou a sua vez de perder peso e conquistar um corpo mais saudável. O Air Kleiber é mais que um jeito fácil de perder peso e tonificar os músculos. Ele é um estilo de vida que vai te trazer bem-estar, alegria e muito mais disposição. DESVENDE O SEGREDO DO AIR CLIMBER Graças ao exclusivo sistema AirPol, o ar flui entre estas duas câmaras blindadas. Impulsionando as pernas e tonificando panturrilhas, coxas e glúteos. Enquanto as Body Cords trabalham o abdômen, braços e costas em um exercício cardiovascular intenso, que acelera a queima de gordura. Pedindo seu agora, você ganha este Power Pack com dicas de exercícios incríveis. Junto com seu Air Climber e o Power Pack, você recebe também as poderosas Body Cords, que trabalham braços e pernas ao mesmo tempo. Mas este pôster ilustrado para ter todas as possibilidades do seu Air Climber sempre à vista. E ainda, este guia de alimentação exclusivo. E para aumentar a intensidade do seu treino e fortalecer mais a musculatura do corpo, inclua agora no seu pedido o fantástico Body Control System. A ativação que atua na flacidez muscular, tonificando e definindo os músculos do seu abdômen, pernas, braços, quadril e costas sem esforço. Body Control estimula e emite vigorosos pulsos ativadores que contraem e relaxam os músculos, deixando-os tonificados durinhos e modelados. É só aplicar o creme condutor na região desejada, colocá-lo e ajustar a intensidade. Body Control é perfeito para todos os condicionamentos. E aí, curtiu? Então ligue ou acesse polishop.com e venha fazer parte deste estilo de vida que já ajudou milhares de pessoas a se sentirem mais felizes, saudáveis e de bem com seu corpo. Com Booking.com você acha o melhor lugar para ficar, para férias ensolaradas e viagens de fim de semana. E se tiver que cancelar, tudo bem. Quase sempre é grátis e sempre dá para reservar de novo. Booking.com. Booking.au. Chegou o Go Box, o portal de clubes de assinatura dos mais variados e surpreendentes produtos. Com o clube de assinaturas, comprar ficou muito mais fácil. Você acessa o canal do seu clube preferido, escolhe o plano e nossos especialistas selecionarão mensalmente as melhores e mais surpreendentes opções de produtos que serão enviadas para o seu endereço. Viva essa nova experiência de receber no conforto da sua casa. Vinhos exclusivos, produtos Italy, lâminas de barbear, publicações Disney e muito mais. Compre com mais facilidade e comodidade. E ainda cancele quando quiser, sem carência ou prazo mínimo de permanência. Surpreenda-se a cada entrega. Assine Go Box. Go Box é uma empresa do Grupo Abril. A Black Friday está chegando e para encontrar o melhor preço de tudo, dá um busca no Buscapé. Se prepare porque é sexta-feira, dia 24. Black Friday busca no Buscapé. Dá um busca, dá um busca, dá um busca, dá um busca, dá um busca. As dez pragas do Egito são alguns dos relatos mais surpreendentes dos textos da Bíblia. Mas elas realmente existiram? A ira de Deus pode ter sido tão severa sobre milhares de egípcios? Há uma explicação científica que valide o relato bíblico? Moisés tem uma visão, que se apresenta a ele através de uma sarça em chamas e não é consumida. Através dessa sarça, Deus pede a Moisés que liberte o povo de Israel do Egito. Como todo bom profeta, Moisés em princípio recusa a missão que Deus lhe encomenda e diz que não está preparado. Por que eu? Mas Deus insiste que ele é a pessoa. Moisés havia levado uma vida comum até o momento em que Deus se apresentou com uma missão. Talvez a mais significativa na história da religião. Moisés vai até o faraó e diz a ele que Deus mandou lhe dizer que deixe o seu povo ir. O faraó não aceita. E por isso, então, Deus começa a mandar castigos, como encontramos em algumas traduções, mandar pragas ao faraó do Egito, para que liberte o povo. Diante da negativa de dar a liberdade ao povo de Moisés, o faraó recebe o castigo de Deus. As pragas divinas começam a recair sobre a população em defesa do Egito. Jeová lhe mostrou o que deveria fazer. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferrei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Há uma simbologia muito forte aqui. O rio Nilo era um rio adorado por eles, porque, na verdade, viviam do rio. E transformá-lo em sangue é transformá-lo em uma coisa impura. O faraó pede a Moisés que, por favor, detenha a praga. Deus age, a praga se detém, e uma vez a praga detida, o faraó volta a endurecer seu coração, e então começa novamente o ciclo, com uma nova praga. Depois da promessa do faraó e seu posterior arrependimento, Deus entende isso como traição, e seu contra-ataque é mais forte. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. O que se mostra nas pragas é uma progressão sucessiva, que vai aumentando sua atividade e sua agressividade. Depois vêm as rãs, as chagas e os mosquitos, de novo animais que transmitem impurezas. Dentro dessa cadeia, aparece uma praga que são os piolhos. Encontramos a praga das moscas. Além disso, certas irritações, que provocam por sua vez, também o advento de novas pragas. As pragas que começam a castigar o Egito, são cada vez mais perigosas, mais violentas, mais letais. E, diante de cada praga, progressivamente, eles iam enfrentando o poder de Deus e o poder do faraó, que se considerava filho dos deuses. Tá legal. Talvez sejam relatos folclóricos, mas a simbologia é forte. O que há por trás disso é uma profunda mensagem de quem tem o poder. E em qualquer etapa da história humana, os poderosos têm o poder. Mas aqui o poder está invertido, porque acontece que o poderoso é o fraco. Ou seja, quem tem o poder é o Deus dos escravos, e não o contrário. A mensagem que Moisés leva ao faraó da parte do Deus hebreu é um desafio à sua autoridade, e por isso que é tão difícil convencê-lo. Mas a resposta do faraó foi ainda mais desafiadora, e fez com que a fúria de Jeová se desencadeasse de vez. Depois o Senhor disse a Moisés, Esse constitui um dos momentos críticos para o faraó e para o povo egípcio. Eles perderam suas fontes de alimentos. Isso nos mostra simplesmente como a mão de Deus foi ficando cada vez mais agressiva ao buscar a vontade do faraó, vontade que no final não é realizada. O que temos que entender aqui, do ponto de vista literário, do ponto de vista da fé, o que vemos é um Deus da libertação, que queria que os escravos servissem livremente e não fossem dominados, versus o todopoderoso rei do Egito, que se nega a isso. Como a Igreja Católica interpreta esses acontecimentos? Esses relatos foram parte da história da humanidade, ou são simplesmente fábulas que explicam outra realidade? No texto bíblico temos momentos difíceis, que as pessoas querem ver como ira, como um contragosto de Deus. O que o texto bíblico quer mostrar é que, quando o homem faz escolhas ruins, os momentos são difíceis. Os momentos chegam à violência, chegam à morte e à destruição. Deus sempre mostra um rosto de pai misericordioso, amoroso, sem que isso impeça de mostrar seu caráter de pai, de pai que deve corrigir, de pai que deve chamar, ao bom viver. A Bíblia faz parte da palavra de Deus, mas não é toda a palavra de Deus. O problema é que a interpretação é literal. Acreditam ser um livro de biologia, de sexologia, de embriologia? Não. A Bíblia é um livro de mitologias. Mas essa não é a única versão sobre o que aconteceu. Muitos geólogos trabalham nas análises dos fenômenos ocorridos desde o estudo dos processos físicos da Terra. A aparição de todas essas pragas, como as moscas, mosquitos, piolhos, rãs, etc., possivelmente esteja vinculada ao fato de ter havido um aumento da umidade do ambiente e todas essas pragas foram muito favorecidas. O tema da morte do gado, muitas vezes, quando há muita umidade, o gado transita por pântanos, que são zonas inundadas, ou charcos. Então, os animais sempre estão com as patas submersas em água. Ele se infecta e tem enfermidades e morrem rapidamente. Essas pragas e maldições podem ser rebatidas com um enfoque científico e geológico? Como se explica, a partir dessa perspectiva, a praga do rio Nilo repleto de sangue? Muito possivelmente esteja vinculada a uma explosão da vida dentro do próprio rio, que era basicamente de algas vermelhas, que mudavam a coloração da água. A questão é a interpretação que as pessoas fizeram naquela época. As pragas aniquilaram milhares de egípcios. O Egito sofreu com o lado mais sombrio de um Deus sem misericórdia. Eu sempre tento incluir no livro o que vai irritar o maior número possível de pessoas. Essa série está sendo baseada no livro O Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. O livro, ele deu uma boa chacoalhada no debate de história do Brasil. Uma coisa que me surpreendeu muito foi sobre o Aleijadinho. O Aleijadinho foi um mito criado, sobretudo, por interesses econômicos. A verdade que mais incomoda é sobre o Santos Dumont. O Santos Dumont não tem inventado o avião horrível. Ele fez o avião errado, ao contrário. Isso é uma geringonça. Era só pra sair do chão. Você, telespectador, saiba que vai ver uma miscelânea de opiniões. Mas aquelas verdades inconvenientes, que as pessoas gostem de deixar quietinhas no canto ou embaixo do tapete. Por que o Mr. Músculo está no tapete vermelho? A Ana escreveu um roteiro premiado. Ela usou o Mr. Músculo Cozinha, poderoso desengordurante. Assim, ela tem mais tempo pra realizar seu sonho. Mr. Músculo, limpe menos, viva mais. O que foi, menino? Alexandre foi capaz de obter uma vantagem psicológica. Seu inimigo perdeu a confiança na vitória. Assassinos lendários. Nova série. Sábado. Às 10 da noite. No H2. Muito mais história. Chegou o Go Box. O portal de clubes de assinatura dos mais variados e surpreendentes produtos. Com o clube de assinaturas, comprar ficou muito mais fácil. Você acessa o canal do seu clube preferido, escolhe o plano e nossos especialistas selecionarão mensalmente as melhores e mais surpreendentes opções de produtos que serão enviadas para o seu endereço. Viva essa nova experiência de receber no conforto da sua casa vinhos exclusivos, produtos Italy, lâminas de barbear, publicações Disney e muito mais. Compre com mais facilidade e comodidade. E ainda cancele quando quiser. Sem carência ou prazo mínimo de permanência. Surpreenda-se a cada entrega. Assine Go Box. Go Box é uma empresa do Grupo Abril. O sucesso sem integridade não significa nada. Procure ser mais. Ser melhor. A cada hora. A cada dia. Seja o homem de hoje. Pós Poto. A religião egípcia se construiu sobre a fé no deus Atom. Esse deus solar não podia ser destruído nem dominado por nenhum outro. Então, Jeová fez as trevas caírem sobre o povo egípcio. Uma de suas maiores demonstrações de poder. Uma forma de infundir o terror mais profundo em um povo castigado. Existe um pequeno relato contido na Bíblia, onde o faraó chama os seus magos, os seus profetas, para que eles contornem aquele malefício e eles não conseguem. Então, o que isso nos diz? Isso nos diz, para nós, e até hoje em dia, achamos que as pessoas que têm poder, poder militar, poder tecnológico, poder econômico, são as pessoas de valor. E os outros não, sofrem lá embaixo e veem como fazem para sobreviver. E o relato bíblico está dizendo não, cuidado, porque para Deus, aqueles que estão lá embaixo são os que realmente valem. O desafio do faraó seguiu alimentando a ira de Deus. Então disse o Senhor a Moisés, Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito, por três dias. As trevas são produzidas pelas divindades, ou quando estão iradas, ou quando são derrotadas. Curiosamente, é uma das pragas na qual havia trevas nas casas dos egípcios e luz na casa dos israelitas. Porque é óbvio, o relato não pode transformar toda a criação em trevas, porque senão os próprios beneficiados e os próprios escravos estariam em trevas. Então há uma clara distinção. Temos luz em uma casa e sombras na outra. Aqui encontramos um Deus hebreu, derrotando de alguma maneira as divindades egípcias, produzindo um caos por meio das trevas. A resposta de Deus à última negativa caía sobre o Egito. Uma décima praga, a mais feroz, a que determinaria o destino de duas nações, a morte de todos os primogênitos. E todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. A última praga foi a que finalmente destruiu o faraó. O texto diz, essa é a praga. O plano de fundo aqui é que, às vezes, para superar a opressão, faz falta certa expressão de força. O bom no caso bíblico é que quem exerce a força é Deus, e não os outros seres humanos. Deus enviaria a sombra da morte para matar a todos os primogênitos egípcios. Deus matava porque não havia outra opção? Nas catequeses aos meninos e meninas, nós vamos ensinar como meninos e meninas. O problema aqui é que esses meninos e meninas passarão o resto de suas vidas com o que aprenderam aos seis anos. Com a linguagem dos seis anos, não tiveram uma catequese com a linguagem de adulto, onde compreendem que o assunto é mitológico, simbólico, metafórico, que é mais próximo da poesia do que dos livros de física, de biologia e de história. E a maioria das pessoas crê que é coisa histórica. E não, é uma questão simbólica, são mitos. Quais são as posturas distintas que os especialistas e teólogos exibem sobre esse assunto? Quais são as explicações que encontram para o fenômeno das pragas que abateram o Egito e para a ira de Deus que libertaria o povo judeu? Trezentos anos antes, um vulcão na ilha que se chamava Atlântida ou Atlantes entrou em irrupção. E chegou uma nuvem de cinzas ao Egito. Ela estava muito próxima. E tampou o sol por sete dias e a lua por sete noites. Isso fez com que inúmeras pragas aparecessem. Comeram as colheitas e todas as pragas possivelmente aconteceram no Egito. Mas trezentos, duzentos anos antes de os israelitas chegarem. Quando eles chegaram, se inteiraram e no boca a boca eles começaram a dizer ah, mas isso aconteceu porque eles escravizam. Isso aconteceu porque eles são escravagistas. Que bom que aconteceu. Mas são feitos que cronologicamente não coincidem. Todas essas nove pragas, as primeiras nove, puderam ser explicadas e houve alguns intentos pseudo-científicos. Mas não existe uma análise mais rigorosa ou científica para esse tipo de explicação. Enquanto os fenômenos naturais se relacionam, Deus é aquele que... Ele era terrível. Mas Deus era aquele que desencadeia porque Ele é quem controla a história. Esta é a mensagem de toda a Bíblia. Deus é quem controla a história. Deus é quem a leva a seu fim. Às vezes vemos essas pragas como uma coisa muito assim, muito... terrível, um pouco incompreensível. Para que semelhante barbaridade como essa? Mas a mensagem é outra. A mensagem tem que estar atrás de cada uma dessas duas forças que estão em luta. A única praga da qual sofre o faraó e sua própria família é a última. Dessa maneira, não havia mais opção se não ceder diante dos pedidos de Moisés. Então, a ira de Deus foi necessária para obrigar o monarca a libertar o povo escravizado até aqueles dias? Para manifestar a vitória do bem sobre o mal, os profetas e os textos bíblicos às vezes falam da ira de Deus sobre o pecado ou pelo pecado. O que não quer dizer que Deus, digamos, esteja mal-humorado ou cheio de raiva, mas sim que se trata simplesmente de Deus recusando o mal e convidando o bem. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. A religião se prendeu durante séculos a essa leitura da Bíblia. O Deus violento gerou uma religião violenta? Ou foi a religião violenta que gerou esta imagem de Deus? Na visão religiosa judia, só há uma deidade, não há duas, Yavé. Yavé é o autor do bem e do... O cioède anjo e não há duas Obrigado. 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 Obrigado.